Imagine acordar pela manhã com a sensação de que hoje pode ser o dia em que tudo muda. Mas será que você está preparado para aproveitar essa oportunidade? A cada amanhecer, o universo nos dá uma nova tela em branco. A forma como você começa seu dia define a trajetória de tudo o que está por vir. Como você escolherá pintar o quadro da sua vida hoje? Será que você está realmente fazendo as escolhas certas ou está apenas deixando que a rotina e o acaso guiem seus passos? No budismo, cada manhã é vista como uma chance sagrada de renovar nosso espírito e alinhar nossas intenções com o propósito mais elevado. O poder de definir o tom do dia está em suas mãos. Mas será que você sabe como utilizar essa força? Muitas vezes, nos deixamos levar pelas demandas externas, esquecendo que a verdadeira força reside naquilo que alimentamos dentro de nós mesmos. Você está nutrindo seu espírito ou permitindo que o mundo ao seu redor dite as regras? Antes de começarmos, quero que você reflita sobre o primeiro pensamento que vem à sua mente ao despertar. É de gratidão ou de ansiedade? O que diria se soubesse que o modo como começa o dia pode determinar o seu destino? Pense nas manhãs em que acordou com pressa, com o coração acelerado e a mente já carregada de preocupações. Como foi o restante do seu dia? Agora, compare com as vezes em que despertou com calma, em harmonia consigo mesmo. Rumi, o poeta persa, escreveu O que você busca, está buscando você. Será que suas manhãs estão alinhadas com o que você deseja atrair para a sua vida? Se as primeiras horas do seu dia são caóticas, que tipo de energia você está colocando no mundo? O budismo nos ensina que, ao definir nossas intenções logo cedo, podemos atrair não apenas o que queremos, mas o que realmente precisamos. Mas como você está começando suas manhãs? Será que está dando a devida atenção a esse momento crucial ou apenas seguindo no automático? Vamos explorar juntos cinco mantras poderosos que podem transformar não apenas suas manhãs, mas toda a sua vida. Cada um desses mantras é uma chave para desbloquear o poder que já reside dentro de você, esperando ser despertado. Mantra 1 Eu sou a fonte da minha paz interior. Imagine um lago tranquilo, cuja superfície reflete o céu claro. Agora, imagine jogar uma pedra nesse lago. As ondas que se formam são como as preocupações que jogamos em nossa mente ao acordar. Mas e se, em vez disso, você escolher manter essa superfície calma e inalterada? Pense nas vezes em que permitiu que pequenos contratempos tirassem sua paz. Será que esses momentos valiam tanto a ponto de perturbar sua tranquilidade interna? Quando você diz a si mesmo, eu sou a fonte da minha paz interior. Está afirmando que nada fora de você pode perturbar essa tranquilidade. Mas como manter essa paz quando o mundo ao seu redor parece estar em caos? A resposta está em se conectar com essa fonte inabalável dentro de você, um lugar onde a paz reside, independentemente das circunstâncias externas. E essa paz não é algo que você simplesmente encontra, é algo que você cultiva diariamente. Albert Einstein disse. A paz não pode ser mantida à força. Ela só pode ser alcançada pela compreensão. E essa compreensão começa com a consciência de que a verdadeira paz nasce de dentro. Mas o que você está fazendo para cultivar essa paz diariamente? Você está se dedicando a práticas que nutrem sua alma, ou está deixando que as tempestades externas ditem o ritmo do seu coração? Reflita sobre isso e lembre-se de que você tem o poder de escolher a paz, não importa o que aconteça ao seu redor. A cada manhã, ao repetir esse mantra, você fortalece essa escolha, tornando-se cada vez mais resiliente às turbulências da vida. Mantra 2 Eu aceito a mudança com gratidão. A mudança é inevitável, mas por que tantas vezes resistimos a ela? O que aconteceria se, em vez de lutar contra as ondas da vida, você as abraçasse com gratidão? Pense nas vezes em que algo inesperado aconteceu e, apesar do desconforto inicial, acabou levando você a um lugar melhor. Será que as mudanças que você teme hoje não podem ser as bênçãos de amanhã? No budismo, a impermanência é vista não como uma maldição, mas como uma bênção. Quando você repete, eu aceito a mudança com gratidão. Está treinando sua mente para ver a beleza na transformação, assim como as folhas que caem no outono, pavimentam o caminho para novas flores na primavera. Cada mudança carrega em si o potencial de crescimento, de renovação, de uma nova perspectiva que, talvez, você nunca tivesse considerado antes. Lembre-se das palavras de Heráclito. Nenhum homem entra no mesmo rio duas vezes, pois o rio já não é o mesmo, nem tão pouco, o homem. Aceitar a mudança é reconhecer que a vida é um fluxo constante e que cada momento é uma oportunidade única de crescimento. Mas, você está disposto a abraçar esse fluxo ou ainda está preso às margens do medo? Pergunte a si mesmo o que você realmente ganha ao resistir à mudança. E o que poderia ganhar se acolhesse de braços abertos? Mantra 3 O que significa realmente ser compassivo? Muitas vezes, confundimos compaixão com fraqueza. Mas, no budismo, a compaixão é vista como a mais poderosa das virtudes. Você já parou para pensar nas vezes em que agiu com compaixão e, como resultado, foi capaz de transformar uma situação difícil em uma lição valiosa? Quando você afirma, eu semeio compaixão e colho sabedoria. Está reconhecendo que cada ato de bondade não apenas beneficia o outro, mas também enriquece sua própria alma. Pense nisso. Como seria o mundo se todos agissem com compaixão em seus corações? Como seria sua vida se, em vez de reagir com raiva ou indiferença, você escolhesse responder com compaixão? O Dalai Lama disse. Se você quer que os outros sejam felizes, pratique a compaixão. Se você quer ser feliz, pratique a compaixão. Ao cultivar a compaixão, você planta as sementes da sabedoria, que florescerão em decisões mais conscientes e em uma vida mais equilibrada. Mas você tem regado essas sementes em seu dia a dia? Como tem respondido às situações que testam sua paciência e compreensão? A compaixão é uma escolha que fazemos, e com essa escolha vem a responsabilidade de nutrir nosso espírito com ações e pensamentos que refletem essa virtude. Ao repetir este mantra, você reforça essa escolha, preparando-se para colher os frutos da sabedoria em sua vida. Mantra 4 Eu caminho com coragem na senda da sabedoria. Coragem não é a ausência do medo, mas sim, a decisão de seguir em frente apesar de senti-lo. Quantas vezes você hesitou diante de uma escolha por medo do desconhecido? E se essa escolha fosse exatamente o que você precisava para crescer? O que você deixaria de ganhar se não ousasse dar o próximo passo? Quantas oportunidades foram perdidas porque você não se permitiu sair da zona de conforto? Ao afirmar, eu caminho com coragem na senda da sabedoria, você está se comprometendo a enfrentar os desafios da vida com a certeza de que cada obstáculo é uma lição disfarçada. Mas, será que você está disposto a aprender? Você está disposto a encarar o desconhecido, sabendo que é justamente lá que se encontram as maiores oportunidades de crescimento? Joseph Campbell escreveu A caverna que você teme entrar guarda o tesouro que você procura. A sabedoria está à espera daqueles que têm coragem de explorar o desconhecido, de questionar suas certezas e de se abrir para novas verdades. Ao repetir este mantra, você reafirma seu compromisso com a busca pela sabedoria, mesmo quando o caminho parece incerto e cheio de desafios. A coragem, afinal, não é a ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente apesar dele. E é essa coragem que o conduzirá às verdades mais profundas e às realizações mais significativas em sua vida. Mantra 5 Eu encontro paz, na simplicidade do momento presente Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por estímulos, encontrar paz na simplicidade pode parecer uma tarefa impossível. Mas, e se a resposta para paz estivesse justamente na capacidade de se desprender de tudo o que é desnecessário? Pense nas vezes em que se sentiu sobrecarregado e lembre-se de como foi revigorante simplificar, de como é libertador deixar ir. Quando você afirma, eu encontro paz na simplicidade do momento presente, está reconhecendo que a verdadeira paz, não reside no acúmulo de bens ou de experiências, mas na capacidade de viver plenamente cada instante. Quantas vezes você se pegou ansiando pelo futuro ou remoendo o passado, apenas para perceber que estava perdendo a beleza do agora? Henry David Torial escreveu Simplifique, simplifique Mas, você tem seguido esse conselho? Você tem se permitido viver o momento presente, ou está sempre correndo atrás de algo mais? Ao se concentrar no agora, você se liberta das amarras do tempo, encontrando uma paz que não pode ser abalada por circunstâncias externas. Este é o poder da simplicidade, e é por isso que este mantra é tão poderoso. Ao repeti-lo a cada manhã, você se lembra de que, independentemente do que aconteça ao longo do dia, você sempre pode encontrar paz no momento presente, basta escolher estar plenamente nele. Cada um desses mantras é uma âncora que pode ajudá-lo a começar seu dia com intenção, propósito e uma conexão mais profunda com o seu eu interior. Ao integrá-los em sua rotina matinal, você não apenas transformará suas manhãs, mas também toda a sua vida. A verdadeira transformação começa dentro de você, e cada dia é uma nova oportunidade para florescer. Você está pronto para fazer essa mudança? O que está esperando para começar? Lembre-se, esse é apenas o começo, no próximo vídeo, exploraremos ainda mais práticas poderosas que podem amplificar sua jornada de autodescoberta, e crescimento espiritual. Não perca a chance de continuar evoluindo. Inscreva-se e ative as notificações para garantir que você não ficará de fora do próximo passo em sua transformação.